O WhatsApp é uma baita ferramenta de vendas para a sua empresa. Só que você tem que saber administrar melhor essa venda, porque muita empresa não sabe administrar a venda pelo WhatsApp. Então, vamos entender um conceito aqui, que é o conceito de M1, M2, M3. Então, vamos lá. Quando você faz um anúncio no Instagram, por exemplo, e a pessoa clica no anúncio e vai para o WhatsApp, ela abre o WhatsApp no celular dela e não necessariamente ela envia uma mensagem, não é verdade? A pessoa clica, abre o WhatsApp, ela olha e fala, ops, é o WhatsApp, não quero. E ela fecha o WhatsApp e pronto. Você teve o custo do clique, mas você não teve o lead, a pessoa te mandando uma mensagem no WhatsApp. E essa mensagem que ela vai enviar é a mensagem M1, mensagem 1, M1, mensagem 1. Ela vai escrever, quero saber mais sobre o produto, quero pedir um orçamento. E vai clicar lá no enviar. E aí você vai receber aquela mensagem, que é a M1. Como que você facilita o consumidor a enviar essa mensagem? Como é que você aumenta o nível de, ou a quantidade de M1s a cada 100 cliques? Então, por exemplo, a cada 100 cliques, talvez você esteja recebendo 40 M1s. Ou seja, 40 leads a cada 100 cliques, 40% de conversão. Como é que você aumenta para 60, por exemplo? Então, vamos lá. Primeira coisa. No anúncio, você tem que deixar claro que o clique vai para o WhatsApp. Porque se a pessoa não souber que vai para o WhatsApp e abre o WhatsApp, ela fecha. Ela fala, opa, não, não. Não quero esse nível de contato tão alto assim. Eu quero só uma página que explique o produto. Quando você coloca o botão saiba mais ali no teu anúncio, a pessoa muitas vezes não conecta que aquilo é para o WhatsApp. Ela acha que é uma página que vai explicar. Quando abre o WhatsApp, ela dá um passo para trás. Não, não. Não é isso que eu quero. E daí você tem o clique, mas não tem o lead, o interessado, a pessoa que te envia uma mensagem pelo WhatsApp. Então, essa é a primeira maneira. A segunda maneira é você já pré-configurar a M1. Então, quando a pessoa clica no anúncio, você configura no link, ela vai para o WhatsApp e daí ela já vê a mensagem que ela já vai mandar, que é quero pedir um orçamento. Acabou. Ela só clica no enviar. Fica fácil. Ela não tem que escrever, não tem que gravar áudio, nada. Fica fácil. Ela clica e pronto. Aí você aumenta a quantidade de M1s, a mensagem 1. Depois disso, o teu vendedor, ele vai responder essa pessoa. Que legal. Você quer um orçamento ótimo. Estamos aqui para servi-lo. Me fale, o orçamento é para lavagem do sofá ou lavagem do colchão? Por exemplo, digamos que seja uma lavagem de estofados, etc. Lavagem do sofá ou limpeza de almofadas. Sei lá. Digamos que você venda esses dois serviços. Então, essa é a M2, que é a mensagem que o vendedor manda para o lead que enviou a M1. Essa M2 é muito importante, porque existe um indicador chamado lead time, ou seja, tempo do atendimento, tempo para o atendimento. Depois que o teu vendedor recebe a M1, em quanto tempo ele envia a M2, a resposta para o lead? Se esse tempo for de 4 horas, 5 horas, 1 dia, 2 dias, talvez você já tenha perdido aquele lead. O M2 vai chegar, o vendedor vai enviar, só que o lead não vai responder. Ele dá perdido. Quer dizer, ele lê, mas não responde. Por quê? Porque ele já resolveu o problema, porque ele já desistiu de comprar, porque ele ficou esperando tanto tempo que ele vai, essa empresa não é séria. O ideal é que a M2, ela chegue até 5 minutos depois da M1. 5 minutos. Conrado, dá para colocar um bot? Dá. Você pode colocar um bot que quando a pessoa envia a M1, já chega a M2, só que não é o vendedor. É um bot que já chega com algumas perguntas. Para quê? Para que daí esse lead, esse interessado, envie a M3. O que é a M3? É a resposta às perguntas que o vendedor fez na M2. Então a M3 já é o atendimento. Então a M1 representa o lead. Tem o clique, aí tem a M1 que é o lead. A M2 é a resposta do vendedor e você tem que calcular o lead time. Tem que calcular o tempo para o atendimento, o tempo para a resposta. A M3 é quando o lead responde às perguntas da M2. E aí a gente fala que esse lead entrou em atendimento. Antes disso era só o lead, não tinha um atendimento. Agora existe um atendimento. Atendimento é conversa. Quando o lead começa a conversar com o vendedor, quer dizer, o vendedor perguntou, o lead respondeu. Virou uma conversa. Aí o vendedor pergunta outra coisa, o lead responde. O vendedor manda um orçamento. Aí o lead fala, tá caro. Aí virou uma conversa. Para daí gerar a venda. Se não tiver a M1, M2, M3, não tem venda. Não tem venda. O funil, ele tem que ser, o funil de vendas, né? Ele tem que ser quebrado passo a passo, ponto a ponto. E uma das, uma, uma dos indicadores, alguns dos indicadores que você vai medir ao longo do seu funil de vendas é quantos cliques, quantas M1 a gente recebeu, qual o tempo para a M2, quantas M3. Se a M3 está muito baixa, ou seja, a resposta do lead à pergunta do vendedor, talvez a M2 esteja com um tempo muito grande ou com perguntas irresponsíveis, tipo perguntas que o cara não sabe responder. E aí ele resolve não responder. Se a M3 é baixa, você não vai fazer venda, porque é a M3 que fala que o lead entrou em atendimento. Antes disso, não tem atendimento. É só um lead que mandou uma pergunta. Quero um orçamento. Quanto que custa o produto? É a M3 é que fala, opa, agora eu tenho atendimento. Então você vai ter cliques, leads, atendimentos e depois vendas. Esse é o básico de uma planilha de indicadores para você saber onde que está o problema. Faça a planilha, Google Planilhas Excel, que você vai ver como que você vai identificar melhor onde que você vai melhorar o seu resultado final. A gente se vê na próxima aula. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp, Produtos e Serviços. E você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender Pelo WhatsApp, transformar a sua empresa numa máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá. Vender Pelo WhatsApp. 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 Vender Pelo WhatsApp.